Eu tô no programa Brasil Gente na Band Chama a Salvador, se mostrou Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Vê sua escolha, então vai sofrer Você não vale nada Diz que está comigo quando está em outra Fim de ser a santa, mas beijou da boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças, quis viver contigo Você me fez sofrer, acabou comigo Eu tô em busca de outra Baixa pra gente assinar, cara, ela vai cantar comigo, vai! Você não vale nada Diz que está comigo quando está em outra Fim de ser a santa, mas beijou da boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças, quis viver contigo Você me fez sofrer, acabou comigo Eu tô em busca de outra paixão Agora sofre coração É Joel Santos, a voz dos índices pra vocês, com vocês!